Sejam todos bem-vindos ao Forró dos Mercados, que faz parte da programação oficial São Júnior Marcelo, Testa Fundador e Forró, que é uma realização da Prefeitura Municipal, a administração do Prefeito Rui Palmeira, gestão da Fundação Municipal de Ação Mundial que conta com o Ministro Palmeira e equipe. Nosso agradecimento ao Ministério da Cultura, ao público aqui presente, administração geral e administração local, companheiro Ronaldo, todos os comerciantes estabelecidos para servir a nossa população e todos os músicos e artistas populares que estiveram conosco nessas quatro sextas-feiras de julho. Estiveram aqui conosco grupos e artistas que representam o que é a melhor do cenário da cultura popular lá do ano. A atração de hoje é Silvão do Museu de Machos, na cidade de Pilar, que está há dez anos no Forró dos Mercados de Alagoas e conta com Silvão da Santona, Zé Cícero e Zé Cláudio Focal, Zé Pobre Triângulo e o seu Antônio Francisco da Gombolo. Tenham todos uma boa definição e um ótimo espetáculo. Obrigado. Tchau. 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 Música 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 Música